e cuida galera caçador por natureza oficial mais ouvindo aqui na área voltamos galera um cara apareceu galera primeiramente agradeço a deus sempre seja sempre grata a deus todos os dias quando você acorda certo agradeço a deus jeito que você sempre agradece você não agradece agradeça mais é galera o motivo de estar demorando os dias rapaziada porque que tá chovendo muito só tem caçada de lambu e caçada de caça grande mesmo né de sair do serviço e como vocês sabem minha esposa tá para dar né é ter neném e eu tenho que trabalhar né caça outro meio de vida mas as caçadas não parou então por cá chegou encomenda para mim aqui hoje na verdade foi dois dias atrás aí beleza que tem de tudo tem até uma bateria aqui galera é de um colega meu que tá para minas gerais ele comprou e deixou aqui em casa beleza mas não é minha não aí vem enquanto eu tô dando uma batida nela aqui aí tá aqui tô com uma rocinha de onde aqui ó quarta geração um primo meu que mora na cidade estamos aqui com a conquista recentemente da btec 3d né scopkan round chubhoud destrói alguns a gravar ali tá aqui abimazona a maçada entática também conquistada recentemente graças a deus deus tem abrido as portas e uma também aqui uma primeiro mundo viu como diz o ranta nordestino primeiro mundo oeste ranta ffp hd cadê o nome dela aqui tá do outro lado aqui ó aí ó o oeste ranta ffp 4 por 16 44 hd ffp o primeiro mundo e mais uma conquista que agradecer a deus os primeiramente agora bora ver o que é cuida rapaziada galera onde abriu falar para vocês galera nunca desiste seus sonhos rapaziada certo nunca desista é no começo eu lembro que eu conversava com o menino caçador oficial eu não tinha carabina e nós não tinha canal não tinha nada não já pode não chegaram conquistar a pcb vão fazer um canal de primeira era que nem o dono dessa carabina aqui ó ele é da cidade eu pedi ele emprestado para poder gravar vídeo por mata entendeu eu não tinha falar para nós conquistar eu conquistei a black hawk hoje em dia nós estamos estamos com seta de primeiro mundo como diz nosso caçador ranta nordestino a bonita de primeiro mundo scope canto também e nessa conquista galera não tinha nada entendeu muito é comenta eu tenho um sonho de ter nos comentários eu leio todos os comentários eu tenho um sonho de ter carabina tal tal eu também tinha nunca desistir correndo atrás lutava tá aí eu desejo tudo para vocês também deu quando você se conquistar que nem sempre tem uns que me acompanha desde o começo quem fala rapaz minha caçador conquistei comprar uma rossi jona um pcp aí eu fico feliz demais cara que eu eu lembro dos caras no começo eu quero ter um sonho quando eu postei o vídeo dessa aqui ó eu consegui eu conquistei muita gente falar assim eu vou conquistar daqui um mês dois meses e logo tempo depois dinheiro falando rapaz eu conquistei uma black hawk é pra mim é satisfação de verificar mas eu fico feliz ao próximo também beleza nunca desista embora por aqui deixa de enrolação geral que foi que veio aqui por pra vocês graças a vocês aí graças primeiramente a deus tá abrindo as portas mesmo desempregado mas sempre nas portas e graças a vocês aí eita galera isso aqui era um sonho rapaz 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 a bicha tem conforto ó eu não sei como é que chama isso aqui se é uma case é uma capa não sei aí show papai para não relar muito a bicha para mandar com ela dentro do mato é uma capa galera capazinha show 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 aí ó você tá doido e bora fazer o teste aqui só tô com uma mão galera eu vou fazer o teste aqui rapidão vou abrir ela aqui para você ver olha aí galera a bicha tem que ter um conforto que merece ele tem um bolsinho aqui ó galera para rapaziada para você não consigo abrir só como não colocar as caixinhas de chumbo e pronto aqui quero ver se ela chuva de poeira eu deixei assim para dentro do mato entendeu tem azeiozinha assim e tem até a das costas aqui ó eu já deixei dentro do mato a capa dela mesmo original que veio daquelas dali ó não cabia com o neto entendeu para estar tirando o neto toda hora é ruim que até para viajar né rapaz galera gostei viu galera eu quero indicar a loja aqui que eu comprei você quer do maranhão que mora no maranhão já terceira vez parece que eu compro com esse rapaz ele dá atenção atenção super boa atende a rapaziada direitinho entendeu é nosso amigo arisson dias beleza vou deixar o WhatsApp dele aí tá passando aí se você quiser comprar tem de tudo já comprei óleo de silicone tem de tudo red dot luneta carabina tem tudo aí e ainda é confortávelzinho ó tem de tudo viu galera é o meu amigo arisson dias o WhatsApp tem de tudo aí beleza a loja dele é Snipe Carabina loja dele beleza obrigado amigo tamo junto galera show gostei gostei carinho por mata sim topzinha mas galera cuida menino deixa o like galera obrigado meu amigo tamo junto e aí e aí e aí